Pois é, asfaltaram tudo Não tinha essa salta aqui? Não Não Estrada de chão era Não lembro Sim, eu me lembro que balançava tudo Chegava a balançar o volante dirigindo Estamos na zona rural de Orlando Não é nem Orlando aqui Não é nem Orlando, é Clermont A flor não tem uma careca Cansado, Léo? Sim É uma viagem até aqui, né? Sim, precisa de um pé Esse troço vai abrir aqui um pouco Precisa de um jipe para abrir aqui Pois é Estamos assim É Olá pessoal, meu nome é Patrícia Seu canal Lares e Lugares Estamos aqui nos arredores de Orlando Numa fazenda, na zona rural de Clermont E hoje nós vamos numa plantação aqui Que nós já viemos nessa fazenda Nós vamos numa plantação de morango e girassol Que nós nunca viemos aqui Ah, as pessoas saindo com girassol É Nós só viemos Blueberry e Abóbora No Halloween E é a primeira vez do Edson aqui Vamos ver o que ele acha Como é que vocês acham que vai ser uma fazenda aqui nos Estados Unidos? Uma fazenda na Flórida Estão planejando estacionamento aqui É só estacionar ali do lado Vai lá do lado Que é melhor ali Que é aquela camioneta lá Que melhor é que é a combi Vai, vai, vai Vai, vai A combi é o que? Aqui, aqui, nessa aqui Ah, mas tudo fácil É É Isso aqui Daí fica melhor pra ti Não põe muito grudado Não põe muito grudado Excelente Vou pôr pra frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então o que que tu espera de uma fazenda nos Estados Unidos? Ahn Plantação Nossa, e lá dentro Toda cercada Grande Com bastante máquina, eu acho Trator, essas coisas Tem mais tecnológica do que o nosso Que é mais braçal Tipo dos nossos parentes E atividades? Que que tu espera? Acho que vamos ver milho Atividade? Atividade Atividades milho Ah, atividades plantio, né? Podia ser Vamos ver plantação? Que que tu acha das expectativas dele, Bela? Eu acho que ele vai se surpreender É Tanto alugar esses carrinhos O pessoal voltando com caixinha de morango Quando nós viemos a primeira vez nós achava que nós ia colher abóbora e elas estavam todas nesse pavilhão aqui expostas Nossa, tá lotadaço hoje Nossa Olha lá pro fundo Tu viu quanta gente tem? Strawberry Fields Campos de morango Olha só Olha só Olha aquela coisa maior lá no fundo Eu acho que é Não dá nem pra mostrar na câmera Nossa Mudou muito de quando nós viemos, né? Mudou bastante Ah, e tinha o passeio de trator Aí eu não fiz Talvez seja pra lá então Ah, tem que deixar aqui Tem? Strawberry Jacket Ah 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 Que tal vez lá na praça Tava no avião E a praça É assim Como? Tava no avião 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 Olha ali É uma caixa É 4 dólares por libra E aqui tem as regras de como colher Ela falou das cebolas Ela falou das cebolas Ela disse que tem cebola Mas não é pra pegar a cebola Que é pra pegar elas já colhidas Ai, colher moranguinho Me lembra minha infância Quando eu ia na horta da minha avó Colher moranguinho Pois é, né? Por que será que planta cebola aqui por fora? Os nutrientes, tu acha? Sim, porque é um ciclo, né? Eles ficam plantando coisas Por exemplo, eles devem plantar essas cebolinhas ali E devem deixar, sei lá, nutrientes no solo Eles vão plantar alguma coisa Que tenha a expressão desses nutrientes Então é só por causa disso Mas aqui eles tão... Não é só uma linha, né? Dá uma batida de morango Dá pra fazer geleia Ela falou Os campos três ou quatro Porque realmente lá no início Eles já estavam muito mais colhidos Aqui eles já estão melhores Os morangos Então vamos lá num lugar Que não tenha muita gente Não seja muito escolhido, talvez Pra tentar pegar os melhores morangos E tudo moranguinho por aqui E tudo moranguinho por aqui Olha esse coisa mais lindo Que que vocês já pegaram aí? Nossa, que bonitos Olha aqui esses dois Olha só Aquele meio aleijado Aleijado? Então já estamos Chegando aqui, ó É a ONG Do que que tu tá falando? Fazenda perto de Irlanda Do que que tu tá falando? É, no... Ah Vou dar uma foto pra ele Que que tu tá achando? Impressionante porque areia E nasce tão... Grande, tão bonito Imagina o cuidado que eles têm que ter E... Muita gente comprando Visitando, comprando Mas a última vez que a gente veio aqui Não tinha conseguido pegar Tudo de irrigação Onde é que tá a irrigação? Vou mostrar aí Aqui, ó Isso aqui é areia Bela, qual é mais a lunda? Tá querendo comer girassol Você não sabia? Não é semente de girassol? Uma das melhores coisas do mundo Pinto come, né? Cebolinha A diferença entre cebola e cebolinha É que o meu cabo Eu vou ter a cebola São duas plantas diferentes Que por acaso chamavam de cebolinha Mesmo que não tem nada a ver com uma cebola Olha o cabinho aqui, ó Olha aqui, ó Que a gente pica É isso aqui? Que a gente pica pra colocar na... Na comida Sim, porque não nasceu ainda Agora estamos indo para o campo de girassóis Ai, que estão saindo Ai, que estão saindo Esse aqui tem que pagar pra entrar Tem que pagar Tem que pagar pra entrar E pagar por... Flor Lá é o campo de girassóis Mas nós teríamos que pagar uns 25 dólares entre todo mundo Então, não Vamos pagar isso tudo só pra girassóis Olha como que ela sobe Olha como que ela sobe Como que ela sente alguma coisa aqui? Pois é Não, não é feijão O Leonardo me perguntou o que que é isso aqui Não é... não Abóbora não vem pra cima, né? Eu de novo manda... Não, nenhum dos dois Eu sou uma colona fake Então eu disse que eu ia filmar aqui E perguntar pra minha mãe o que que é isso aqui O que que é isso aqui? Olha só Isso aí a fila vai pagar? Eu acho que sim Eu acho que sim 100 euros É bonito de ver as pessoas colhendo aí, ó É uma Kombi Uma escada de bombeiro atrás Uma escada de bombeiro atrás É uma Kombi Vocês vão perder muitos morangos Porque o que que nós vamos fazer com esses morangos? Vai estragar se nós comemos Dá pra fazer gelé e outras coisas Mas aí é muita coisa Depois nós vamos lá lá Tem uma lojinha Tem uma lojinha que tem gelé e outras coisas caseirinhas Nós vamos lá depois E também tem um... Uma parte com food truck Tem um parquinho ali Tem praça de alimentação Olha o pó que ficaram meus dedos Olha a cebola chegando aí, ó E melhor agora Gostando então, é tchau? Legal Onde tem o banheiro? Quero deixar o chefe primeiro É Vamos aqui ó Patrolinha da Praça da Bandeira Só que essa não tá pintada de amarelo Não tem mais essa patrolinha ali, né? Não, acho que ela tá no museu Praça em Nova Prata, todo mundo tem... Não, tem foto não Todo mundo brincou na tal da patrolinha E o Léo perguntou porque que tava parada Ué, era o brinquedo preferido de todo mundo que ia na praça lá Ó, aqui tem um pula-pula bem legal que eu queria ir E aqui tem um parque com vários brinquedos Aqui temos os food trucks Ali acho que tem pipoca Aqui pizza, salada, não sei o que Isso aí não sei o que que é Isso aqui é comida cubana Isso aqui é Crab Caranguejo Ciri Frutos do mar Frutos do mar Seafood Aqui é cerveja O que que é ali? Mais comida O que que é esse foguinho aí? Ah, pra s'mores Oh, Bella, tem kit pra s'mores Aí compra o kitzinho e coloca ali no marshmallow Legal É ali os espetinhos, né? Em cima aqui é bem bonita a vista ali Aqui na lojinha tudo temático de girassol hoje Geleias O pôr do sol aqui é tão lindo Ó, tem uma vista Bem assuda E o Leo não deixa de se surpreender como é plano, né? Então é isso pessoal Eu espero que o áudio esteja ok Porque tem um ventão aqui Até mais Tchau, tchau Ele colocou o GPS em russo Mas se ele pode colocar em inglês eu posso colocar em russo? Fala mulher Ela tá perdida Ela tá longa Ela se chama Olga Então pra falar respeitinha Olga Respeitem na Porque na Ah sim, porque é você, mano Tá falando contigo Hã? Onde que tá o Temer propósito? Temer? Por que que tu pensou no Temer agora? Porque ele fica usando a mesócrase E o que que tem a ver a mesócrase com a Olga com o GPS? Não, é que eu tinha dito O respeito em A Daí eu me lembrei do Temer Que ele fala Isso é uma ênclise Sim, mas por isso eu me lembrei da mesócrase e do Temer Ah, tá Tchau